Alô, criançada da internet! Ele está de volta, ele não sumiu, ele tá na área novamente. Júnior Nanet pra mais um GDN, ou os gadgets do Nanet. Hoje o assunto, claro, envolve tecnologia, mas também envolve moda, envolve estilo, envolve design. Hoje eu vou falar de um relógio. Ele é um smartwatch? Ele é. Ele é um smartwatch. Mas ele não é um smartwatch como os outros que tem por aí, não. Por quê? Na maioria das vezes, os smartwatches, eles são acessórios que vamos combinar, né? Eles parecem mais aquelas coisas tiradas de filme de ficção científica. Telas, tudo... aquela coisa complicada que você aperta, que você vai, tem que digitar aqui na telinha. Isso não sei se eu acho muito legal. O Kukul, que é esse produto aqui, ele tem muito mais preocupação com o design. Ele parece um relógio analógico. Aqui, ó, ponteirinhos analógicos, pilha analógica, não é pilha recarregável. Porém, ele tem funções de notificações que eu vou explicar melhor agora. Vamos lá. Esse aqui, então, é o Kukul, né? Como eu já expliquei, ele é um smartwatch analógico. Claro que ele é digital também. Porém, ele tem esse aspecto, esse design de um relógio analógico. Aliás, se você estiver usando ele no pulso, ninguém vai nem desconfiar que ele é um smartwatch. Parece um relógio comum. Tanto é que na parte aqui de trás, você vai ver que ele não tem a bateria de qualquer dispositivo eletrônico. Ele usa uma pilha de relógio, daqueles modelos 2032. Vários relógios usam, inclusive. Ele usa essa pilha também, o que é muito curioso, né? Para um smartwatch. Aqui já está até o símbolo aqui do Bluetooth, que ele também usa o Bluetooth. Essa aqui é a caixinha dele, que é tipo uma caixinha de cuco, né? Aquele passarinho, né? O cucu, cucu. Bem criativo. Bem, como a maioria dos smartwatches, ele precisa de um aplicativo no seu smartphone, né? No caso, ele funciona tanto com os dispositivos da Apple, como também os dispositivos que usam Android. E aqui está o aplicativo do Cucu Life, olha lá. Você coloca aqui, entramos. Aí ele já está conectado aqui, ó. Já tem um cuco conectado, que é o que está aqui no meu braço, olha lá. Você vem aqui. E aí você pode ver as funções que ele vai te notificar. Ele vai te notificar de uma chamada. Alguém pode te ligar. Enquanto alguém está te ligando no seu telefone, ele está no seu bolso, por exemplo, ele vai aqui vibrar no seu braço e também vai ter uma notificação na tela. Também por mensagem, e-mail que você vai receber, algum evento no seu calendário. Se a bateria do seu telefone estiver acabando também, ele vai te comunicar. E também chamadas perdidas. Vai que tocou, você não viu. Depois ele vai ficar aqui vibrando, te informando que alguém te ligou e você não viu. Agora, tem coisa que você pode não querer ser notificado, né? Então você vem aqui em configurações e pode desabilitar algumas delas. Por exemplo, ah, eu não quero ser notificado quando eu receber e-mail. Aí você vem aqui e desliga, né? Porque senão vai ficar o dia inteiro o negócio aqui te notificando e aí acaba sendo muito pior do que algo útil, né? Outra função interessante é que você pode configurar o botão Command, que é esse botãozinho aqui, olha aqui. Esse botãozinho aqui, ó. Aí você vem aqui, Command 1 e configura ele pra encontrar o seu telefone. Então, por exemplo, você não sabe onde você colocou o seu telefone, né? Aí você vem aqui, aperta esse botão aqui, ele vai encontrar o seu telefone, olha lá. E vai te dar um aviso sonoro pra você encontrá-lo onde ele estiver, né? Dentro de uma mala, no seu bolso, no bolso da jaqueta que você deixou longe, não sei. Aí ele vai ficar tocando até você encontrar e aí você vem aqui, coloca sua senha, né? E pronto, ele para de tocar assim que você encontra. E por fim, um teste. Alguém tá me ligando aqui no celular e ele tá me notificando aqui no braço, olha lá, ó. Ele tá vibrando, fazendo um som, né, um pizinho e mostrando o ícone de telefone. E se eu não atender, por exemplo, se eu deixar passar essa ligação e não ver, ele também vai me notificar que tem uma ligação perdida lá, é o ícone de telefone com um ponto de exclamação. E também vai continuar vibrando aqui no meu braço até na hora que eu entrar aqui e ver que essa chamada foi perdida. E aí, o que vocês acharam do relógio do gordinho? Uma curiosidade, o Kukul, ele foi um projeto lançado na internet, uma startup. Colocaram lá e pessoas comuns como eu, como você, apoiaram esse projeto, deram a sua grana lá e ele virou um produto para o consumidor final. Tá aí, tá à venda nos Estados Unidos, tá? Ele custa em média 130 dólares esse modelo e tá à venda no site deles, na Amazon, tudo que é lugar. Coloca lá no Google. E pra você que gostou desse GDN, que está chegando no fim, dê o seu joinha. Se você não gostou, você já sabe. Tem que dar um joinha também, né? E deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente se vê nas próximas edições dos Gadgets do Nanete. Um abraço e até mais. E pra você que tá afim de comprar, é muito simples. Entra no site deles lá, já tá lá, ou então põe na Amazon, ou então põe no Google. Não vou falar link, Will, não vou falar link. Já tô cansado desse negócio de link, entendeu? Toda vez é link, link, link. O cara põe no Google e acha, cara. Pelo amor de Deus, link. Link, põe no Google. Põe lá, Kukul no Google. Ah, vai se... Põe lá, vai se... Põe lá, vai se... Põe lá, vai se... Põe lá, vai se...